Fala aí, gurizada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô saindo aqui da cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul, em direção à RS-118. E agora vamos colocar pra cidade de Sapucaia do Sul, onde será a minha última entrega. A gurizada tá mandando muita mensagem aí, perguntando como que tá a minha situação, como que eu tô fazendo pra me virar, como que eu tô fazendo pra trabalhar aqui na região. E, pessoal, a minha situação não é nada boa. Hoje, graças a Deus, eu consegui um servicinho. O cliente me passou aqui seis entregas, um servicinho bem tranquilo. O que eu fiz aqui hoje? Eu fiz entregas em Cachoeirinha, Canoas, Gravataí e Sapucaia do Sul, que é a última entrega agora. Se tudo ocorrer bem, eu vou chegar até o meio-dia lá, pois é uma empresa, né? O horário comercial, e aí eu vou terminar a minha rota exatamente ao meio-dia. Se tudo ocorrer bem, né? Mas a gente não sabe como que vai dar o trânsito e tudo mais. Mas é coisa de 20 minutinhos até lá. Agora é 11h35. Então, acho que vai dar tempo. Se não der tempo, daí eu paro pra almoçar em casa, bem tranquilo, e faço na primeira hora da tarde, até porque é uma entrega só, né? Então tá de boa. Aí, gurizada, aí a raridade, aí o tal do Fusca Quatro Portas, né? Quem lembra dessa raridade aí? Mas quando aparece umas raridades aqui na região? Mas, gurizada, o negócio é o seguinte, né? Hoje é dia 15. Dia 15 de maio de 2024. Pra você ter uma ideia de como que tá a minha situação de 15 dias, né? Dessa quinzena, a gente vai fechar a quinzena hoje, né? Tá passando muito rápido esse ano, pelo menos pra mim, né? Então, fechando a quinzena, eu consegui trabalhar somente 4 dias. 4 dias. Complicadíssimo a situação, né? Então, o que que ocorre, né? Eu atualmente não tô trabalhando como agregado, né? Eu tô trabalhando com cliente esporádico. Mas, por incrível que pareça, né? Eu tava trabalhando todos os dias, graças a Deus. Todos os dias tinha serviço no esporádico. Inclusive, agora eu compartilho com a galera no Instagram, né? Eu sempre compartilho com o pessoal lá. Teve dias que eu coloquei os dois carros em rota, né? Que nem é a minha ideia, mas colocar os dois carros em rota, né? Eu só coloquei os dois carros em rota. Por causa dessa questão de catástrofe aqui no Rio Grande do Sul. Teve uma empresa que precisou, certo? E a gente sempre tenta atender o cliente da melhor forma possível. Então, teve um dia que eu coloquei dois carros em rota. Mas não é a minha ideia, né? Pois, basicamente, o meu irmão toca outra operação com o carro. Só que como a operação tá pausada e tal. Então, teve um dia que eu coloquei os dois carros em rota. Mas a minha ideia agora é focar no cliente esporádico, né? No cliente direto e trabalhar sozinho, né? Não ter funcionário, não ter motorista. Porque assim é mais tranquilo pra mim, né? Eu não estava numa correria, muita dor de cabeça, muito problema pra resolver. E aquele estresse. E eu também não consegui me dedicar ao canal, programas em casa. Então, eu preferi largar de mão o agregamento, né? E focar mais no esporádico, mais no cliente direto. Que assim é mais tranquilo. Só que eu pensei, não, vai ser devagar. Vai ter dia que não vai ter serviço e tal. Que nada, né? A galera do Instagram tá acompanhando nos últimos dias. Antes dessa situação de enchentes, cadastro, aqui no RS, é claro. E eu tava trabalhando todos os dias cheio de serviços, graças a Deus. Mas agora, com essa situação de enchentes, eu tô sem serviço. Não tenho o que fazer. Basicamente por quê? Eu tenho clientes, né? Onde eu fazia as coletas, que as empresas estão embaixo d'água. Já os outros clientes, onde a água não chegou, o pessoal que não foi atingido. O pessoal tem carga, tem serviço. Mas a gente não consegue entregar. Por quê? Pois o cliente, essas entregas, né? O pessoal tá embaixo d'água. Então, é complicadíssimo. Complicadíssimo. Um exemplo é o centro de distribuição da Amazon, né? Que eu tava fazendo algumas entregas lá, né? Cara, é muito meia roda, né? Cara, como é que os caras conseguem, meu? Alguém consegue explicar o que esse cara tá fazendo? Hã? Mas vamos lá, continua no vídeo aqui. Então, gurizada, e lá em cima na 118, ali no viaduto da 118, vocês podem notar que tá tudo trancado, ó. Então, ali em cima no viaduto da 118, é o pessoal que tá indo pra Alvorada, via mão. Então, é, o cara da Tiguan tava dando um arrego pro caminhoneiro. Beleza, então, a gente não vai criticar ele, né? Então, o cara tava certo, tava dando um arrego pro caminhoneiro. O caminhoneiro tem a preferência. Vamos lá, continuando aqui. Gurizada, ali em cima, isso aqui é o viaduto da Itacolomi, né? Pra você ter uma ideia, chega aqui no viaduto da Itacolomi, tranca tudo. Que é o pessoal que vai em direção a Porto Alegre, que é o único acesso pra capital, né? Então, pra vocês terem uma ideia de como que tá a situação, graças a Deus, hoje eu não fiz essa rota, não fui pra Porto Alegre, né? Eu já tenho medo de pegar serviço em direção a Porto Alegre. Complicadíssima a situação, né? Então, de 15 dias, eu trabalhei 4 dias, é claro que esse mês, é, maio começou com feriado, dia 1º, e aí depois veio o final de semana e tal. Olha onde é que tá trancado ali, cruzado. Hoje a tranqueira tá maior do que ontem. Cara, que loucura esse negócio aqui. Acessar Porto Alegre, cara, tá assim, ó, sem condições. 3 horas, 3 horas e meia, desse ponto aqui, cruzado. Até a entrada de Alvorada. Nem é Porto Alegre, até a entrada de Alvorada. Aí pra você chegar em Porto Alegre pode dar 4 horas, né? E aqui é um trecho de 20, 25 quilômetros. Brincadíssimo, né? Também que eu escapei desse problema hoje. Olha o Salcadinho dos Pelerecas aí, cruzado, ó. A Sprinter deles passando. Só tem uma empresa local aqui, né? É, tem 7 na cidade de Salcadio do Sul. E eles atendem várias cidades do Rio de Janeiro do Sul e também de Santa Catarina. E o preço da gasolina tá ali, ó. Pra quem tá perguntando, ó. 5,89 nesse posto Ipiranga aqui. Mais na frente aqui é uma das lojas Havan, né? Notem que tem vários caminhões parados ali, né? Então as lojas Havan tem servido como base de apoio para os caminhoneiros também aqui no Rio Grande do Sul, né? As lojas do Oceano Henrique. Tem o caminhão do Mercado Livre parado ali. Inclusive eu passei ontem e esse caminhão tava parado ali. O Mercado Livre, coisa lá. Tá com as operações pausadas. Pausadas, eu vou fazer um vídeo sobre essa situação aí do e-commerce, do pacotinho. Pra vocês entenderem o dilema dos transportadores, dos entregadores aqui na região. Até se você tá acompanhando o canal, se você é inscrito, se você faz pacotinho Mercado Livre, Magalu, Amazon, aqui no Rio Grande do Sul. Deixa um salve nos comentários aí. E conta pra nós como que tá a sua operação. Se tá pausado, se tá tendo revezamento de motoristas. Conta pra nós aí. Então, cruzada, a minha situação é essa, né? E uma quinzena, eu fiz quatro carregamentos. Complicadíssimo, né? A gente tem que pagar seguro, né? Aí a gente tem que ter as contas pra pagar em casa, né? Duos, água, internet, 4G. Nesse mês agora eu tenho que trocar o óleo da Fioino também. Então as contas não param de chegar, né? E acredito que sim, vai ter muita demanda. Eu já falei isso no vídeo anterior. Vai ter muita demanda, assim, que liberar as rodovias. Mas enquanto não liberar as rodovias, Enquanto não liberarem o aeroporto internacional, Sogato Filho, não tem muito o que fazer. Tem um servicinho aqui e outro servicinho lá. Muito devagar, devagar, quase parando. E claro que eu não reclamo. Eu não tô reclamando, jamais reclamo, né? Graças a Deus eu não perdi nada. Eu não perdi meus carros. Não entrou água no motor dos meus carros. Que nem aconteceu com a galera, né? Infelizmente a minha casa não foi afetada. Problemas em casa, é claro, né? Sem água, já são mais de 10 dias sem água, né? Aquele problema pra você tomar banho, lavar louça e tudo mais. Mas graças a Deus eu não tive prejuízos. E ainda assim, tem um pouquinho de serviço. Não é só pra vocês terem uma ideia. A galera tá me perguntando, Robson, como que tá fazendo pra trabalhar? Sendo que não tem rodovia. Inclusive, a previsão é de mais chupa agora, né? Ontem eu lancei um vídeo no canal, compartilhando, né? Um vídeo de utilidade pública. Compartilhando as rodovias estaduais. É, que estão bloqueadas, né? Então quem assistiu o vídeo já tem ideia do nosso problema. Não tem como transportar nada. Não tem rodovia. E pra você fazer alguns transportes, você tem que dar muitas voltas pelo interior, por estradas de chupa tido, barro. Então você acaba destruindo o seu carro aí, esses buracos, né? Em rodovias que é só buraco, é só chão batido. E você gasta muito mais combustível, né? Então dependendo do frete que você pega, do carregamento, você sai do prejuízo. É complicadíssima a situação do transportador no autônomo aqui no Rio Grande do Sul. É muito triste, é muito dramática a nossa situação. Mas achando bem claro que em relação à minha situação, eu não tô reclamando, tá? Jamais, jamais. Tem a galera aí que tá com o carro embaixo d'água, tá com a casa embaixo d'água. Então, né? Eu tô me virando aqui. Graças a Deus tem um servicinho aqui, outro servicinho lá. Mas tem uma galera que não consegue trabalhar, mas perdeu tudo, né? Perdeu o carro, perdeu a casa. E de fato, todo mundo foi afetado, né? Todo mundo foi afetado diretamente ou indiretamente. E muitas pessoas que acham que não aconteceu nada, essas pessoas vão ser impactadas com a inflação, com o preço dos alimentos. Outros estados também serão afetados. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz, é um grande produtor de soja, de milho, enfim. Então, o preço desse material vai subir, certo? Então, é complicadíssimo a situação. Oficialmente, a gente tá rezando muito aqui todos os dias para que as coisas melhorem, para que libere as rodovias, para que o governo federal faça a sua parte, o governo estadual faça a sua parte, liberem verbas, construam rodovias, pontes, acessos, para logística escoar, e a gente conseguir recuperar um pouquinho da nossa economia, que tá muito fragilizada. Então, pessoal, esse vídeo aqui era uma atualização sobre como que tá a minha situação, né? Futuramente, eu trago mais vídeos aqui no canal, compartilhando um pouco mais o meu dia a dia, talvez. Muito obrigado aos novos inscritos. E lembrando, me sigam lá no Instagram, onde eu sempre posto atualizações e cumprimentos dos vídeos. Inclusive, esse carregamento de hoje, eu compartilhei tudo lá no Instagram. Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Valeu e fui!